Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. E espero que vocês estejam bem, juntamente com a família de vocês. Estamos aqui na nossa aula de língua portuguesa. E eu sempre digo, sempre falo, que ler é muito bom. Ler é bom demais, a gente aprende muita coisa. A gente aprende novas palavras, a gente aprende a articular as orações, os períodos. A gente tem ideias para uma produção de texto. A gente erra menos quando vai escrever, por exemplo. Aqui tem a palavra humanidade. Você vai escrever humanidade sem H. Aí você vai dizer, eu lembro daquele texto tal que tinha com H. Então, é quase um ditado de palavras que você faz. Você treina a escrita, melhora a escrita. Então, você conhece sobre qualquer assunto que você quiser através de uma leitura. Então, ler é muito bom. Ler em voz alta é bom para ver se nós estamos fazendo uma leitura com adequação, com pontuação e assim por diante. Então, vamos hoje para a internacionalização do mundo. Cristóvão Buarque está no seu livro, no capítulo 7, na página 258. Eu vou ler por aqui, para a gente dar uma mudada, né? Mas tem aí no seu livro, página 258, capítulo 7, no seu livro grosso, ok? Então, antes de qualquer coisa, vamos agora, antes de começar a ler no seu livro. O artigo que você vai ler agora foi escrito pelo professor da UNB. Então, o senador Cristóvão Buarque foi candidato a presidente e, infelizmente, perdeu. Porque um professor na presidência seria muito importante para a educação nesse país. Enfim, Cristóvão Buarque faz e fez muito sucesso desde a sua primeira publicação. Pois apresenta uma opinião completamente diferente a respeito de um tema muito polêmico. Lembrando que nós estamos lendo, estamos vendo em gêneros o artigo de opinião. Pois apresenta uma opinião completamente diferente a respeito de um tema muito polêmico. Por ser uma região extremamente rica em biodiversidade, a Amazônia deve ser propriedade do Brasil ou do mundo? O que é que vocês acham? Sem pensar muito, um brasileiro simplesmente defenderia que a Amazônia é nossa e de mais nenhum outro país. Mas se pensarmos no crescimento e bem-estar de todos os seres humanos, a resposta é outra. Veja, então, o que pensa o professor. Então, lembrando que o artigo de opinião é aquele artigo que a pessoa está dando a sua opinião. Nesse caso, Cristóvão Buarque, ele está mostrando o que é que ele fala, qual a posição dele em relação à internacionalização da Amazônia. Então, vamos lá para a nossa leitura. Já adiantando a atividade de casa, se eu não já falei, vou repetir. Livro grosso, 254 e 255. Fui questionado sobre o que pensava da internacionalização da Amazônia durante um debate nos Estados Unidos. O jovem introduziu sua pergunta dizendo que esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro. Foi a primeira vez que um debatedor determinou a ótica humanista como ponto de partida para uma resposta minha. De fato, como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Respondi que, como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, podia imaginar a sua internacionalização como também de tudo mais que tem importância para a humanidade. Se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia é para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. Os ricos do mundo no direito de queimar esse imenso patrimônio da humanidade. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Até mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Como cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar que esse patrimônio cultural, como patrimônio natural amazônico, possa ser manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Não faz muito um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Antes disso, aquele quadro deveria ter sido internacionalizado. Durante o encontro em que recebi a pergunta, as Nações Unidas reuniam o Fórum do Milênio, mas alguns presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimentos na fronteira dos Estados Unidos. Por isso, eu disse que Nova Iorque, como sede das Nações Unidas, deveria ser internacionalizada. Pelo menos, Baratman deveria pertencer a toda a humanidade. Assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife. Cada cidade com sua beleza específica, sua história de mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos querem internacionalizar a Amazônia, pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, internacionalizaremos todos os artesanais nucleares dos Estados Unidos. A questão da adicção das sílabas são trocadas. Até porque eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. Nos seus debates atuais, os atuais candidatos à presidência dos Estados Unidos...